Titular, Matheus Cunha, galoeiro do Flamengo, deve voltar ao time titular contra o Vasco da Gama pelo semivinal do Carioca. E a atualização importante, o mercado da bola, o Flamengo está de olho na contratação de Gustavo Scarpa, que atualmente joga no Nothing Forest. Segundo informações, o jogador não foi relacionado em três dos últimos quatro jogos da equipe inglesa, o que pode indicar uma oportunidade de mercado para o Flamengo. O Scarpa, que é um jogador versátil, pode atuar tanto como meio de campo como ponta. Além disso, ele tem uma boa técnica e visão de jogo, o que poderia contribuir para o time do Flamengo. No entanto, ainda não há informações sobre as negociações concretas entre os clubes ou sobre as exigências do Nothing Forest para a possível transferência do jogador. Fica agora a expectativa da torcida rubro-negra para ver se a contratação do Scarpa será concretizada. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Gustavo Scarpa? Bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários, se sim ou se não. E também já deixe aquele vai-mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. No mais grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Orobo, tudo sobre o Mengão Boladão! Tchau! 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 Tchau!